Agora vamos falar de um conceito que seria um atributos, atributos de arquivo. E é um pouco diferente Windows e Linux, então eu primeiro falo agora só do Windows. Esses atributos são binários e basicamente eles podem ser visualizados usando esse comando atrib. Eu posso dar uma olhada nos atributos usando, por exemplo, atrib. Então assim fica mais dinâmico. Eu tenho esse asinho querendo me dizer que são arquivos, até coincide com português, não é o uso da palavra. Mas é até curioso que para nós funcionaria dizendo que são arquivos e basicamente eu tenho essa longa lista com os arquivos. Mas vamos concentrar aqui nesse, R quer dizer que ele é somente para leitura e o H significa que ele é escondido, hidden. Então eu vou tentar deletar esse arquivo que tem esse nome T. Del é o comando para deletar e aí ele me diz denied access, em inglês, aqui no meu sistema seria o acesso negado. E se eu fosse no Windows Explorer, eu ia acabar não visualizando esse arquivo porque ele é escondido do usuário. A não ser que eu diga para o Windows Explorer para ele mostrar arquivos escondidos. Mas se eu tento, por exemplo, usar comandos como o del, ele diz que eu não tenho chance de encontrar, já que ele está escondido. Então eu teria que usar o comando atrib para mudar esse atributo. Eu nem sei se é assim que muda, deixa eu ver se é assim que muda. E aí, uma vez que eu tenha conseguido mudar, eu posso, por exemplo, deletar. Está certo? Então ele não tinha mais, esse comando agora ele não tinha mais o atributo escondido e eu pude deletar. Assim como se eu fizer o atributo menos R do T, eu posso deletá-lo e eu não tenho mais aquela mensagem de acesso negado. Então, revisando, aqui nesse exemplo, o H e o R são dois atributos binários que estão habilitados. Então significa que esse arquivo Windows Shell Manifest, ele é não só escondido, rid, mas ele também é read only. Ou seja, ele é somente para leitura. Então, se você tem o H, ele é escondido. Se não tiver o H, ele não é. Se tem o R, ele é read only. Se não tiver, ele pode também ser escrito. E são essas as principais utilizações de atributo de arquivo no Windows. E aí E aí E aí E aí E aí